Um crime reforça a ideia de que ganhar na loteria pode terminar mal. O ganhador de um bolão da Mega Sena apareceu morto misteriosamente no interior de São Paulo. Outro ganhador do mesmo grupo morreu assassinado sete anos atrás. Será que existe uma relação entre os dois casos? Uma morte misteriosa, cercada de estranhas coincidências. Segunda-feira, 15 de fevereiro, Arley Rosa Silva, de 53 anos, foi visto pela última vez neste bar. O desaparecimento dele deixou os amigos preocupados. O Arley era uma pessoa normal, nunca tinha um exato com ninguém, calmo. O corpo de Arley foi encontrado dois dias depois, por volta de 10 horas da manhã. Estava jogado bem aqui, nessa estradinha, que fica a 15 quilômetros do centro de Limeira. Não havia marca alguma no corpo que indicasse a causa da morte. Arley virou notícia em maio de 2007. Ele e outros 13 amigos foram sorteados num bolão da Mega Sena. Ao todo, eles receberam 16 milhões de reais. Cada um levou pra casa 1 milhão, 175 mil reais. Na época, a história virou caso de polícia. O motivo? Dois amigos que sempre participavam do bolão, não pagaram pela aposta. E foram deixados de fora da divisão do prêmio. Eles ficaram revoltados e fizeram um boletim de ocorrência. Depois de muita briga, os 14 amigos cederam parte do prêmio. E os dois receberam 270 mil reais cada um. Entre os ganhadores estava o seu vida. Quase nove anos depois, nós encontramos ele no mesmo bar, frequentado pelo amigo encontrado morto. Hoje o senhor tá uma vida sossegadinha. Dá pra levar tranquilo. Seu vida conseguiu guardar parte do prêmio. Bem diferente do que aconteceu com o amigo. Arley teria gasto tudo com farras e mulheres. Ele era casado e tinha uma filha. O casamento entrou em crise. E há um ano, ele estava separado da mulher. Arley passou a viver nos fundos dessa casa simples. Pagava 400 reais por mês de aluguel. Ele e o dono eram amigos há mais de 20 anos. Pagava sempre em dia. Sempre em dia, certinho. Ele já estava aqui há mais de ano, né? Eu tinha quase um ano que ele estava morando comigo. Quase um ano, né? Isso. É amigo nenhum não, meu. Nós encontramos a filha de Arley. Ela não quis se identificar. Mas falou da relação com o pai. A gente brilhava sempre. Porque eu não aceitava ele ter contato com essa outra mulher. Ele teve uma amante, né? Isso. Isso. Eu não aceitava ele ter contato com ela. Eu não queria que ele bebia. Apesar de tudo, ela lembra que o pai sempre foi generoso com o dinheiro. Não negava dinheiro pra mim nem pra minha mãe. A gente comprava o que a gente queria. Ele perguntava pra que que era, mas sempre dava o dinheiro. A notícia da morte de Arley pegou a família de surpresa. A filha garante que o pai era uma pessoa tranquila. Um homem que não recusava ajuda aos amigos. Meu pai era uma pessoa boa, de um coração que, sim, não era dele. Ele não brigava com ninguém, não tinha inimigos. E que ele pudesse ajudar pessoas. Um parente, alguma coisa que estava precisando de ajuda, ele ajudava. Então, o que aconteceu com Arley? Que motivos levaram ao crime? A polícia começou a investigar a morte de Arley. As condições em que o corpo foi encontrado dificultaram o trabalho dos peritos. Ele já estava iniciando o processo de decomposição. Consequentemente, a coloração dos tecidos já confundia o exame. Por enquanto, a principal linha de investigação é a morte por envenenamento. Mas o resultado dos exames pode demorar até seis meses para ficar pronto. Envenenamento pode ser uma causa. Entretanto, ele só é descoberto em alguns tecidos. O fígado, o intestino, o estômago. Mas, afinal, quem teria motivos para envenenar Arley? Durante a investigação, os policiais descobriram que ele se envolveu em uma briga nesse bar, na véspera do desaparecimento. O motivo? Um jogo de cartas. Arley também teria se desentendido com o morador desta casa. Ele era inquilino de Arley e teria atrasado o pagamento do aluguel. Para o delegado, o inquilino disse que teria dado 2 mil reais a Arley na terça de carnaval e mais 2 mil e 800 reais, quitando a dívida, na segunda-feira, dia em que ele desapareceu. A pessoa que pagou os 4 mil e 800 reais para ele não tem recibo desse pagamento. A pessoa disse que pagou. Disse que pagou. Nós tentamos falar com o inquilino, mas ele não atendeu nossa equipe. A filha de Arley lembra da última vez que tentou falar com o pai. Foi na terça-feira, um dia depois dele desaparecer. Ela ligou para o celular dele, mas Arley não atendeu. Pouco antes do meio-dia e meia, ela enviou uma mensagem. Arley respondeu, estou resolvendo algumas coisas, depois te ligo. Ela acredita que a mensagem pode ter sido enviada pelo próprio assassino do pai. A polícia também suspeita disso. Para o delegado, o estado de decomposição do corpo indica que na terça-feira, Arley já estava morto. Coincidência ou não, a morte de Arley traz à tona a lembrança de um crime que aconteceu aqui na cidade. Outro integrante do grupo de ganhadores na Mega Sena já tinha sido assassinado aqui em Limeira. Altair Pereira dos Santos, de 43 anos, foi morto um ano e meio depois de ganhar o prêmio. Ele levou um tiro no coração, na porta da casa dele, uma casa que fica nesse condomínio de chácaras. O crime aconteceu em novembro de 2008. Na época, todos desconfiaram de Dorjival e de Igor, os dois integrantes do grupo, que ficaram fora da divisão dos 16 milhões de reais. Mas logo depois, a polícia descobriu que Altair tinha sido vítima de uma assaltante. Diego Sebastião dos Santos, na época com 21 anos, era foragido de uma penitenciária de Campinas e confessou ter pulado o muro da chácara e atirado contra Altair. Eu estou por quem? Matei porque ele reagiu. Eu fui fazer um assalto. Reagiu, era lamentável. O comerciante teria usado um cabo de vassoura para se defender do assaltante. O que ele poderia fazer contra você só com uma vassoura? Meteu o pau em mim, tomou meu revólver e matou eu. O criminoso disse que escolheu a vítima aleatoriamente. Não sabia que ele era um ganhador da loteria. Se eu sabia que tinha dinheiro lá, você acha que eu ia entrar daquele jeito? Eu ia catar a mulher dele que estava grávida primeiro. Ia fazer o que com ela? O que? Ia render ela e catar o dinheiro. Diego disse ter agido sozinho, mas logo a investigação apontou para outros dois homens. Flávio Rodrigues Ferreira, que tinha 19 anos e um menor de 17 anos. O adolescente cumpriu pena sócio-educativa e foi solto. Os outros dois foram condenados a mais de 20 anos de prisão e cumprem pena até hoje. As mortes de dois ganhadores do mesmo bolão chamaram a atenção dos moradores de Limeira. Não sei se valeu a pena ganhar na Mega Sena, né? Ganhar para morrer não adianta. Para mim... Tem até medo de ganhar, né? Você ganha hoje em dia, não pode nem falar, tem que sumir. É um caso meio estranho, né? Apesar da coincidência, a filha de Arley não acredita que a morte do pai tenha ligação com o prêmio da Mega Sena. Ele estava falido. Vão matar uma pessoa falida? Para quê? O que eles ganham com isso? E espera que a polícia resolva logo o mistério. Deus dê sabedoria e entendimento para eles encontrar essa pessoa que fez isso. Porque, para mim, é uma pessoa conhecida que fez isso, só que não tem coração. Porque, sabe, todo mundo ali conhece a pessoa que ele é. Sabe que ele jamais faria mal para ninguém.